O lançamento da operação Chuvas de Verão 2023 e 2024 aconteceu nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro. E para explicar um pouco sobre essa operação, nós iremos falar com o secretário de Segurança, Wagner Mark. Wagner, o que é essa operação? É um programa preventivo com relação às chuvas de verão, que agora acontecem de forma recorrente entre os meses de dezembro e o mês de março. E durante esse período nós estaremos realizando várias ações preventivas para que se houver a chuva com maior intensidade, as skips estejam preparadas e a cidade também possa ter o mínimo de impacto possível diante dessas chuvas. Em relação às ações de prevenção e também às ações práticas, se caso acontecer essas chuvas fortes, quais serão essas ações? Com relação à prevenção, é um informativo, é conscientizar a população e trazer indicativos de regiões onde possam ter maiores problemas, como alagamentos, queda de árvores, o estudo com relação aos nossos parques. E nas ações práticas em decorrência dos eventos, quando eles acontecem, é a pronta ação, a pronta resposta àquilo que vem em decorrência dessas ações climáticas, mas principalmente pensando na retomada imediata do município, para que não haja nenhum prejuízo de nenhuma ordem, seja econômica, seja de mobilidade, seja numa questão de trabalho estrutural, para que possam todas as retomadas serem de forma mais rápida possível. Recentemente a gente teve uma tragédia de uma loja que acabou sendo incendiada, e a ação de todos os órgãos foi muito rápida. Isso também vai ser trabalhado nessa operação de uma ação muito rápida? Isso já vem acontecendo, na verdade, há algum tempo, tanto com as chuvas que já vêm ocorrendo há alguns meses, e agora com a questão do incêndio, isso demonstrou que as equipes estão preparadas. É uma ação coordenada pela Defesa Civil do município, mas que conta com a integração de vários órgãos, de várias forças de segurança, da sociedade civil organizada, enfim, cada um dentro da sua função, que vem demonstrando que essa integração, essa harmonia dentro do trabalho, tem trazido a garantia e o resultado positivo dentro dessas ações, e isso vai continuar acontecendo, tanto para chuvas, quanto para outros eventos extremos, como, por exemplo, o incêndio que aconteceu. E tem alguma forma da população ajudar nessa operação, algum meio para eles falarem, esse lugar está alagado, algo do tipo? É, nós já temos apontados, feitos comunicações em relação aos pontos críticos do município, diante dos estudos realizados, mas cabe à população aí uma ação de conscientização, de algumas ações, por exemplo, como não deixar o lixo espalhado para a rua, caso venha acontecer alguma chuva, pode acontecer o alagamento, pode acontecer as enxurradas, e fica as orientações de se estarem atentas às comunicações da Defesa Civil, por meio da Prefeitura Municipal, para que possam sempre se antecipar a essas ações, para que os riscos sejam menores. Wagner, e em relação aos novos equipamentos, também foi apresentado que a Defesa Civil teve novos equipamentos, quais são eles, para que eles serão usados? Nós recebemos vários equipamentos, em virtude de convênios com o Estado, do Governo do Estado de São Paulo, como kits guaranis, que servem para o combate a focos de incêndio, equipamentos de proteção individual, como capacetes, geradores, luvas, como o próprio protetor, os gazebos que a gente recebeu, e isso tudo é investimento que são feitos na Defesa Civil, para que a gente possa utilizá-los em prol da sociedade, e tudo isso vem em decorrência do ótimo trabalho que vem sendo realizado na gestão do prefeito Mário Botion, junto ao Governo do Estado, mas também, principalmente, no investimento ao município, para a proteção e garantia do nosso cidadão, que é o nosso maior patrimônio. Bom, e essa operação, ela traz ainda mais segurança para a nossa cidade, principalmente nesse período em que as chuvas são mais frequentes. Com imagens de Gustavo Molina, Letícia Viganó, para Educadora. Educadora!